Eu não aguento mais, vou desabafar Embaçaram na quebrada da sinistro de aturar Invadiram o nosso gueto, tiraram a paz e o sossego Toda noite, todo dia Tome, toma vaculejo E aí, neném, neném E aí, neném Onde se vem, onde cê vai? Bom na cabeça, rapaz Onde se vem, onde cê vai? Bom na cabeça, rapaz Ligado por sabendo-vos, é do movimento, eu quero ver o documento Quero ver o documento E onde se vem, onde cê vai? Bom na cabeça, rapaz Onde se vem, onde cê vai? Bom na cabeça, rapaz Tome, tome, tome Arrambolê, arrambolê